Menina, tá fazendo o que no meio da reunião aqui dos empresas aqui? Não tem nada pra ver você aqui. Entendeu? Eu sou o secretário agora de Carlinhos Maia. De que é que você... Fala pra ele. Olha. Olha daí, voz de pato. Você vai com a gente, vai com o Tirolipa. Com o quê? Eita. Deu o que eu fiz, o quê? Eita. Com o pirangueiro aí? Deu o que eu fiz. Deu o que eu fiz, o que eu fiz? Deu o que eu fiz, o que eu fiz? Deu o que eu fiz, o que eu fiz? Deu o que eu fiz? Deu o que eu fiz, o que eu fiz? Deu o que eu fiz? Você acha que é feio? Eu acho que ele é feio. Eu acho não, de jeito nenhum. Não sei se é feito com esse rapariga. Amiga, não poste não. Ah, amiga, vou botar. Ah, vou botar. Você sabe o que você não é, menina? Deixa besteira. Nada a ver com o rapariga. É pra isso aí. O que tem a ver? Seu nome. Uma mulher empoderada, dessa mulher que estudou. Entendeu? Você fez qual o ano de faculdade que você fez? Terceiro ano, mandou sim. Negócio. Brinquei. Você fez até ensino médio, hein? Eu parei na oitava série. Pelo menos tentou, né? Lembra que foi o que me expulsaram da escola? Então foi mesmo. Foi, nunca mais eu estudei, revoltei. Tô sabendo que a gente pode ser assaltado aqui, né? Ah, esse carro é seu aqui em São Paulo, é? É. Você tem carro aqui em São Paulo, é? É. Por quê? Ih, você é rico, é? Não sei. É rico, é, amiga, hein? Eita. Eu tô é beijo. Comprou como, hein? Oi? Comprou como? Com muito trabalho, filho. Eu não vejo você trabalhar. Trabalhando muito. Ainda não. Vejo você pousando nas fotos nas praias. Que ele aguentar, o trabalho já é grande. Daí, Fedor. Tem que botar essa cadeirinha lá atrás, né? Deixa aí, que é do filho dele. Você nunca traz dinheiro, né, menina? Tenho 15 reais no busso. Não dá nem pro Uber. Oxe, dá sim. Olha o dinheiro que eu tenho. Olha, parece dinheiro de bebo todo amassado. E pra pagar o restaurante? E vai pagar o cacá, querido? Gente, que interessante. Esse bicho mostra as casas, é? Do lado, é? É. Olha, menino. Cada coisa, né, menino? A gente vê, né? Um carro desse não me dá, né? Não tem nem pra mim, mas... Você tá no início, carro não é seu? É, mas... Isso aí. Quem vai pagar a conta? Ai, meu Deus do céu. Como é bom ser feliz. Deitar a cabeça no travesseiro. Depois de um dia de trabalho e saber que, ó... Que a gente é do bem. Que não faz mal a ninguém. Não tem coisa melhor não. Por isso que a gente cresce. Né? Não é coisa chique? Chique? Me contem, como é que foi o dia de vocês? O que é que vocês fizeram? O que é que vocês aprontaram? Bora, bora, bora. Desabafa. Como é que foi o trabalho? Deu tudo certo? Relacionamento? Pode mandar direto. Vocês sabem que eu leio tudo, né? Um ou outro que eu não consigo. Aí, Deus, além de tudo que ele já me deu, me dá um empresário pai aqui, ó. E eu? O que é que tem? Não é, eu também. Entendeu? O que é aí? Empresário pai mesmo. Mano de tudo. Aí eu vou reclamar de quê da minha vida? Fala aí. Tô cansado? Tô. Mas aí tem umas coisas que acontecem pra mostrar a gente que... que a gente é feliz. Né, amigo? Isso aí. Pode trabalhar. Trabalhar é faturar. Tava dizendo aqui os meninos, quero ver neve. Entendeu? Quero ver neve. Quero topar na neve. Quero sentir a neve. Né, amigo? Quero me sentir a frozen. Entendeu? Botei na cabeça. Quero nem saber. O que é que tem afim? Tá gostando? Eu não tenho afim. Você me faz bem, amigo. Você sente saudade de mim quando eu não tô? Sinto. Doido que sua casa fica pronto pra morar com você logo. Pega aí. Quer neve, ele quer ver neve. Manda ir raspar o congelador. É a mesma coisa. Quer ver neve. Você quer ir comigo? Eu quero. Vai raspar o seu congelador, nojento. Você é besta. Ai, como eu pego ela no flagra. Você vai ver neve? Vai chupar gelo? Você ibosa. E diga uma coisa, essa família aqui não é só no set? Como é? Estão se reunindo sem mim? Hein, diretor? Como é isso? É um compor, é? Sempre você, né, Plankton? Laboratório, né? Laboratório de quê? Você tem três páginas pra livrar os outros. Como é? Então tem que ter umas três páginas pra você. Não, não precisa. Minhas falinhas já estão tão boas. Curtinhas. Dê, Titina. Cadê Cheyenne, querida? Deixa eu falar uma coisa pra você. Hein, socorro? Deixa eu falar uma coisa por certa pra você. Hã? Fica mexendo naquela bunda muito mal. Pode não, pelo amor, deu. Percebi no final da cena, viu? Deixa a minha bunda descansar. Como é? A minha bunda, né? Vou dormir, vou tomar meu banho. Viu o feirinho? Viu o monstrinho do Agonés? Viu o assustador de casa? Viu? Você é feio, mas você é do bem. Você não maltrata ninguém. Você só morde com o rosto. Entendeu? Malhe, malhe. Tem que ir muito malhado. Mas malha também essa cara, entendeu? Mostra pro Brasil. Isso. Faz aqui. Biquinho, biquinho. Isso. É feio, mas mas tudo bem. Oi? E o seu biquinho? E o seu biquinho? Hã? Boquinha de quem quer que eu quer? Hã? 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 Boa noite, gente. Amém. Que Deus abençoe todo mundo. Meu filho, o cartão do quarto que eu esqueci. Qual é o número do quarto? Isso, mas... Falar nisso, tem uma pessoa do lado do meu quarto que tá fazendo muito barulho. O que é que ele tira sem ele? Conseguem? Tá brincando, pô. Tá na casa de lá? Tchau. Aí eu boto o décimo sétimo. Eu aperto o quê? O um e o sete? O sete. Ah. O décimo sétimo. Nunca sei o negócio de tabuada. Um. Chama o senhor bem aqui. Chama a senha. De quem? Bem aqui. Cora o senhor. Onde dó. Uh! Passei de garretu. E aí? Como é que estão? Morro de medo do corredor. Gente, se liga. Ó, presta atenção. Sábado agora vai ter o feirão de matrícula da Universidade do Brasil. Aquela história que a gente fez. Você vai, eu vou, não sei o quê. Eu vou. É. Todo mundo vai. Então quem vai estar lá? Eu, o Indus, o Teruípa, todo mundo. É só arrastar aqui pra esse link aqui. Gente, mulher é um bicho estranho mesmo, viu? Eu tenho medo de qualquer dia desse encontrar um pedaço de prequito. A pessoa diz assim, o que é desse prequito assim? Não, eu tirei pra lavar. Deus me livre. Eita que. Eita que cheirinho. Cheirinho bom é esse de alfazeme, hein? Sabonete da Avon, meu Deus. Vamos dormir em uma hora dessa internet. Eita que cheirinho bom é esse de alfazeme. 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 Obrigado.